A grupeta cénica surgiu do desejo de um grupo de adolescentes de Espinho em fazer teatro. Sob orientação do encenador Emílio Gomes, diretor dos clubes do Teatro Nacional de São João, criaram uma peça intitulada Será que disse... Este grupo surgiu a partir de um convite que surgiu da parte de alguns encarregados de educação, de algumas adolescentes de Espinho, que frequentaram um curso que eu lecionei no Teatro Nacional de São João, os clubes de teatro, e surgiu o desafio a partir daí de criar aqui em Espinho um grupo em que os jovens pudessem criar, pudessem brincar ao faz de conta e desenvolver uma espécie de uma companhia teatral de adolescentes aqui em Espinho. O nosso objetivo, este foi um primeiro ano em que nós nos encontrávamos alguns sábados, três sábados por mês, e que criamos uma peça a partir de improvisações, a técnica é devising, que improvisamos e depois chegamos a um texto, e o nosso objetivo agora, hoje, é mostrar aqui ao público espinhense e também divulgar para os jovens, para os adolescentes aqui de Espinho, para esta grupeta continuar a crescer e para termos mais elementos e este ser apenas um ano zero do que será esta grupeta cénica. Os temas que nós abordamos, ou seja, eu parto para as improvisações nos ensaios com os adolescentes, muitas vezes a partir dos interesses deles, procuro que sejam interesses que estejam ligados à adolescência, já um bocado mais distante da minha realidade, mas depois eu também tento colocar coisas minhas, tento que o tema seja, que tenha alguma pertinência, o tema que surgiu aqui tem a ver um bocadinho com o que existe hoje em dia dos cancelamentos, do que se pode dizer e do que não se pode dizer, às vezes também dos boatos que surgem, mas sim, é uma peça feita por quadros, mas que existe uma espécie de uma narrativa, uma história, podemos chamar-lhe assim. Ficou espantada? Sim. Indignada? Muito. Horrificada? Isso também. Dona Alves, uma pergunta que tenho feito muito nas plataformas digitais, porque não expulsou da loja? Era mesmo isso que eu ia fazer, a sério, só que não tive tempo, desculpe, Dona Alves, mas tem outra coisa. O nosso objetivo será agora, a partir de novembro, tentarmos, estamos abertos a novas inscrições de membros espinhenses, continuar com os membros que temos atualmente, a procura é mesmo expandir, é que termos mais atores, mais jovens atores, e se calhar esta grupeta depois crescer e ter também uma componente técnica, componente de produção. Neste momento está basicamente ao cargo de alguns encarregados de educação, ou seja, começar a crescer, o objetivo é crescer, em número, e depois em espetáculos, animações. A apresentação foi na passada sexta-feira, dia 23 de setembro, no auditório do Museu Municipal de Espinho e teve o apoio do Município de Espinho e do Museu Municipal de Espinho. Quem quiser fazer parte desta grupeta, é só contactar o museu. Diz, claro que disse. Diz mesmo. O tempo não para. Passe o piso na cabeça. Agasar disse que está frio. Ponha um casaco de lã. Mas, mas provoca mão de gias. Lá no colchões. Eu dou-te as colchões. Eu dou um leite, uma estressa. O autocarro não espera. Táxi. Táxi. É, aqui a metulista já está pronta. Nem mais, nem mais. Atenção às migalhas do chão. É sempre a mesma coisa. Vou lá ver depois as... E oito as frias, chega agasada. Fechem bem. Mas o que vem? A turneira da alegreira. Não é segunda-feira? Olha o pingo. Mãe? Hoje é domingo.